Música Olha aí pessoal, o pessoal reclama que a gente não viaja ao Brasil, claro que nós viajamos ao Brasil, né? Estamos aqui... Estamos em Paraty, um lugar que a gente adora. A gente, dos outros lugares que nós conhecemos no Brasil, nossa câmera era muito ruim, então... Ou eu não tinha câmera, não dava para editar, então por isso que os filmes não estão no ar. Mas de vez em quando a gente vai postar os filmes assim, em lugares bonitos do Brasil. É assim. 3, 2, 3, 1, ó. E aqui, uma escadinha que vai lá pra cima. Aqui você tem duas janelas. E aí você consegue, subindo essa escadinha, sair pela... Tem uma vista do mar bacana. Que foi... Saiu agora mesmo desse banheiro, que é um banheiro... Um boxzinho pequenininho. Tchau, tchau. Música 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 Você já viu o Paraty assim? Música 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 Estou trabalhando, trabalhando a cerâmica ou barro, que depois vira a cerâmica e depois o fogo. Bom, esse é o primeiro passo, né amor? Não, não. Então, o Brasil é o único país em toda a América. Você teve um reino. Sim, você teve um reino. Sim, de Portugal. Eu estava sentindo lá, e começou a ser muito lento, muito lento. Então, eu disse minha esposa, Por que não vamos voltar para o hotel e tomar um pequeno, um pequeno, um pequeno pequeno. 17 horas later, 7 horas. Você foi sorte. Sim. Precisa atenção. Be muito cuidado. Sim. Ela precisa você. Ela precisa você. Sim. E você precisa. Sim. Você precisa de todos. Sim. Sim. Eu não tenho nenhum cartão, mas você não sabe, Eu não tenho nenhum cartão, mas você não sabe. Eu consigo te dar um canadão na internet. Eu não tenho um cartão. Eu achei que você era de Canadá. Porque é só que você tinha. Eu compreendi. Meu, onde você aprendeu a falar inglês? Oi. Oi. O que você aprendeu a falar inglês? Meu amigo de Los Angeles. Oi. Oi. Aí, mulherada, dica da tiazinha mochileira, se vier para a tia, a gente tem que pensar em trazer salto, porque olha o chão como é que é, aqui só rasteirinha, havaiana, tênis, isso, retinho. Já que a tiazinha deu uma dica, o tiozinho vai dar outra. Nada de mala de rodinha, aqui tem que trazer uma mochilinha, porque não dá para entrar de carro aqui para ir para o hotel, você vai parar, estacionamento meio longe, vai ter que carregar suas coisas, então não tem mala grande, muito menos mala de rodinha. Então, estamos indo embora do Paraty, fica uma cidade pertinho, entre São Paulo e Rio, não é longe, dá para vir aqui de carro. É muito bom, muito gostoso de se visitar, muito bonito, é uma das poucas no Brasil que o Centro Histórico é totalmente preservado, vale a pena. É isso aí, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.